Fala galera do Hardware, beleza? Thiago na área seguinte, estamos aqui então com o meu Xeon E3 1230 V2 e a GTX 780 e 12 GB de memória RAM DR3. Bom, vamos dar uma olhada aqui, estamos com o Valorant, vamos dar uma olhada aqui então nas configurações, tudo no alto, basicamente tudo no alto, tudo ligado, com a imagem aí muito, muito boa, certo? Vamos procurar uma partidinha aqui para ver o que acontece, eu já joguei uma partida agora preliminar e o FPS, ele está ficando ali próximo dos 150 FPS, porém ele não está usando nem toda a placa de vídeo e nem todo o processador, certo? De vez em quando a placa de vídeo quase gera um gargalinho ali, mas não está gerando. Eu travei o FPS em 240 no Riva, tá? No MSC Afterburner, né? No Riva Turner, mas ele está ficando numa média aí de mais ou menos 150 FPS, a gente vai dar uma conferida agora aí. A qualidade gráfica está no máximo, então obviamente está tudo no melhor possível, ninguém pegou Spark. Estamos ali com 140, igual eu falei, 145 FPS mais ou menos, vai dar mais ou menos 150, na média de 150. E o processador usando 60%, mais ou menos a placa de vídeo usando 70% e isso vai meio que se manter durante o jogo inteiro, certo? Então vamos dar uma conferida aí. A fluidez, nem preciso dizer que está excelente, não tem lag nenhum, nenhum. Esse jogo é um jogo que ele foi feito para ser leve, então até com uma máquina bem mais simples que isso, você consegue rodar de boa e você vê que tem uma sobra de recursos ali, né? Eu manjo muito pouco desse jogo, então me perdoem aí as cabacices, certo? Presentes e futuras. E vamos lá. Está todo mundo junto. Eita, estratégia zero. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa plantar? É, a gente planta Spark. Spark plantado, agora vamos proteger, certo? Proteger a Spark. Você é a última linha de defesa aqui, cadê o time, os outros? Ninguém mesmo? Ninguém vai avançar? Um inimigo avistado. Um foi. Mas miolo eu totalmente, né? Eu toquei com 22 ali. Um outro foi. Um outro no jogador. Ah. Removido. Por aí. Vai, vai, atira, atira. Ah, perdemos. Agora deixa eu ver se eu consigo comprar uma arminha melhor. Essa aqui, deixa eu ver. Ah, essa aqui. Tem mira? Não, não tem. Tem mira. Beleza. Vamos ver. O que mais eu posso comprar? Escudo. Eita, nois. Eita, nois. Olha o estirinho passando aí. Caraca, o cara tava onde, velho? Eita, nois. O povo atira bem, hein? Vamos ver o outro aqui. Bom, gente. Ah, jogabilidade tá excelente. O jogo tá fluido. Na média, aí, de 150 quadros. E ainda sobrando o recurso da máquina. É bom que sobe também, porque aí você pode gravar, você pode extremar, você pode fazer o que você quiser. Um processador de oito núcleos é bom, justamente por causa disso, né? Legal. Ah, vou jogar só mais um pouquinho aqui. Já deu pra ver que roda de boa. Esse jogo, como eu já disse, ele é feito pra celebre. Ele não é um jogo pesado. Ah, vou jogar só mais um jogo pesado. Opa, deixa eu pegar aqui. Revelando área. Ah, caraca. Vai, Bruno, vai, Bruno. Destrói todo mundo aí, vai. Nossa, é tipo todo mundo mesmo, né? Meu Deus. Proteger a Spark é muito difícil, cara. Aí, ó. É mais fácil tentar achar a galera, matar todo mundo, eu acho. Quem tá com a Spark? Eu não quero ficar com a Spark, não. Valeu. Vamos por trás? Por onde? Vou botar todo mundo perdido aqui. Eu consegui aqui esses dois aqui. Vamos ver o que acontece. Ah, matei. Matei um, matei um. Liou bastante eu, mas tudo bem. Vamos lá. Corre, 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 corre. Vamos tentar ajudar aqui a defender a Spark. Vamos tentar defender a Spark. Ah, nem precisa. A galera aqui já defendeu já. Bom, gente. Finalizando o teste. Deu pra ver que o jogo roda de boa. Tá rodando aí com fluidez total na média de 150 FPS. O Xeon sobrando aí. A placa de vídeo também tá sobrando um pouco. E o jogo dá pra jogar tranquilo. Esse jogo aqui você roda com uma configuração bem mais simples. E com o Xeon E3-230V2 você realmente roda com o pé nas costas. Roda com sobra. Valeu, galera. Um abraço e vamos ver o que é pronto aqui. Tchau. Pô, caramba. Ninguém? Morreu, é? Ah, vai morrer também, maluco. Uxa, tá achando o quê? Sem chance. Sem chance. E olha que eu tava com a faca na mão, hein? E aí, já plantaram essa Spark aí ou não? Mais um. Três a menos. Caraca. Tô deitando nos caras aí, hein? Ah, esse aqui tava mais fácil. Caraca, essa arma quando eu tô com a mira ativada eu não tenho disparo sequencial. Ah, entendi. Olha eu pegando a manhã do jogo aqui. Vai, 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 mata, mata. Ainda resta um. Caraca. Valeu, galera. Abraço. Fui. Tchau. Restam dez segundos. Tchau.